O CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial de Pato Branco, passou a atender neste endereço, na rua Tocantins, número 2615, no centro da cidade. Essa mudança é um ganho para a equipe também, que vai ter um espaço adequado para atendimento, para realizar outras atividades que a gente não conseguia realizar. Então, hoje veio só mesmo para agregar para o melhor atendimento ao nosso usuário, que é o que tem o sofrimento mental. Simone explica quais são os atendimentos realizados no CAPS. A gente tem atendimento de médico psiquiatra, médico clínico, e temos uma equipe multidisciplinar, com assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicologia, tudo hoje dentro do CAPS. E outro ganho que a gente teve com essa mudança foi o farmacêutico dentro do CAPS. Então, hoje o nosso usuário, ele vem para uma primeira consulta aqui no CAPS, ele já vai passar pela consulta do farmacêutico, que ele vai orientar o uso dessa medicação e vai sair com a dispensa da primeira receita. Depois ele vai continuar nas nossas farmácias. O CAPS de Pato Branco atende de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde, e oferece diversos grupos de autoajuda. Na quarta-feira a gente tem o grupo de autoajuda para o usuário de álcool e droga, então qualquer pessoa do município pode vir, porque é porta aberta às 10 horas da manhã. A gente tem os nossos grupos terapêuticos, grupos de homens, de mulheres, de crianças, os autistas são atendidos aqui no CAPS. Então, o CAPS é porta aberta. Obrigado.